olá meu povo querido como que vocês estão por aí eu espero que vocês estejam bem para você que é novo aqui seja muito bem vindo para você que já tá aqui mais tempo muito obrigada hoje eu vim com um vídeo muito legal muito fácil que vai ter um bolo de fubá com goiabada sabe porque eu vim com esse vídeo porque lá no Instagram eu já passei muitas vezes a receitinha mas eu tenho as meninas lá e os meninos também tem muita dúvida e fala assim Dri por que que é que a sua goiabada não desce e eu já expliquei lá mas as meninas fazem e às vezes desce então resolvi fazer aqui ó vive a cores para tirar as dúvidas e vocês também conseguir fazer esse bolo gostoso já vou passar para receitinha e já peço aqui para vocês aquele joinha se você não é inscrito aqui ainda no canal se inscreva ativa também esse sininho aí que assim que eu subir conteúdo novo vocês vão ser avisados vamos lá aqui a receitinha desse bolo que é muito fácil muito simples todinha feita no liquidificador mas existe sim um segredinho que eu vou ensinar para vocês nós vamos começar aqui com três ovos tá eu vou colocar três ovos inteiros aqui é muito fácil porque ela é toda batida no liquidificador vou colocar uma pitadinha de sal aí eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar refinado pode ser do outro também eu prefiro refinado para bolo a minha xícara gente ó a minha medida é sempre de 240 ml tá agora eu vou acrescentar aqui um copinho de iogurte natural a marca da preferência de vocês isso não importa esse mesmo copinho gente eu vou medir o óleo então eu vou fazer aqui ó eu tenho aqui eu tô utilizando aqui óleo de soja que é o que eu tenho aqui na minha casa pode utilizar o que vocês tiverem pode ser canola pode ser milho eu tô utilizando de soja nesse mesmo copinho aqui ó eu vou colocar metade do copinho tá vou colocar meio copinho de óleo aqui e aí nós já vamos bater primeiro esses ingredientes aqui para depois acrescentar o restante eu já coloquei o meu forno aqui óleo para pré aquecer na temperatura de 180 graus e eu vou bater esses primeiros ingredientes aqui brilho segredinho calma aí o segredinho é um pouquinho mais final vamos lá depois de bem batido eu vou acrescentar aqui uma xícara de 240 ml de fubá então vou colocar aqui o fubá e vamos bater novamente eu vou acrescentar uma xícara também de 240 ml de farinha de trigo e vou bater novamente uma das partes do nosso segredo começa agora deixa eu explicar para vocês porque olha só eu tô utilizando aqui o fermento royal tem um motivo sim aí vocês perguntam fermento é tudo igual não gente fermento não é tudo igual existe excelentes marcas de fermento mas não é igual eu notei porque eu faço bastante bolo aqui para a família eu notei o seguinte o fermento royal quando você acrescenta na sua massa aqui ele já começa a fermentar nessa massa desde quando você coloca tem outros fermentos que você coloca aqui e ele só vai começar a agir depois que você coloca no forno então dá sim diferença na textura e diferença na massa vocês vão ver só um dos segredos é esse é utilizar o fermento royal eu vou colocar aqui na nossa massa olha uma colher de sopa generosa tá vendo uma colher de sopa ó nesse tanto assim e vou colocar aqui e vou dar uma batida aqui para poder misturar esse fermento então eu espero aqui dois minutinhos para essa massa começar a fermentar porque ela já começa logo de início com esse fermento eu já quero falar o seguinte para vocês sou muito pequena a royal não me conhece não sou patrocinada não viu é porque eu gosto mesmo olha só gente eu esperei um minutinho só e aqui vocês podem ver olha que a massa já começou a fermentar vocês notam aí né ó tá vendo que fica uma massa mais densa o outro fermento se você coloca aqui a massa não começa a fermentar então o que acontece a goiabada vai descer mas tem mais um segredinho mas o primeiro segredo é esse ó é o fermento usado tá vendo ó já tá fermentando então agora deixa eu mostrar aqui pra vocês eu tenho aqui uma forma que já está untada com margarina e farinhada com o próprio fubá mas você pode jogar aqui o que você quiser farinha de trigo fubá açúcar o que vocês preferirem então tá aqui bem untadinha né e eu acredito tá gente agora é sério que tem 20 centímetros diâmetro que eu vou até medir depois pedir para o marido a hora que eu vou editar o vídeo deixar aí na legenda para vocês mas eu acho que essa forma é de 20 centímetros então agora eu vou pegar essa massa olha pra isso gente olha a textura disso aqui tá vendo que ela tá rendada ó aqui ó ela já começa a fermentar logo aqui como eu disse pra vocês tem outros fermentos que só vão fermentar depois que aquece que não é o caso desse que eu estou utilizando então vou passar a massa toda pra cá e eu já vou explicar como que eu faço o restante agora nós vamos colocar a goiabada aí tem gente vai falar assim o outro segredo é que você passa na farinha de trigo de jeito nenhum não adianta passar na farinha de trigo e se a massa ela estiver muito líquida porque vai descer do mesmo jeito e eu quero mostrar aqui pra vocês como essa massa tá rendada olha aqui gente antes de eu colocar a goiabada olha só tá vendo os furinhos ó é uma massa que tá rendada por causa do tipo de fermento que eu tô utilizando aqui peraí deixa eu mostrar aqui pra vocês a goiabada a goiabada eu corto ela em pedacinhos de mais ou menos um centímetro tá vendo mais ou menos um quadradinho de um por um eu corto pequenininho e não muito grande também pra ela não ficar muito pesada aqui eu tenho 150 gramas você pode colocar 100 gramas 150 o tanto que você quiser e agora eu vou distribuir somente assim ó dessa forma e vou colocando assim ó eu coloco primeiro aqui depois aqui vou fazendo e volta e deixa eu falar uma coisa pra vocês deixa eu pedir pro marido filmar eu aqui deixa eu falar uma coisa pra vocês essa goiabada ela fica bem por cima mesmo do bolo ela não desce não então se vocês quiserem que fique assim no meio do bolo também eu não fiz isso pra poder mostrar pra vocês vocês podem colocar metade da massa colocar uns quadradinhos colocar outra metade e acabar de colocar por cima eu não fiz isso porque eu quero mostrar certinho aqui pra vocês tá então vamos continuar colocando tudo aqui e agora eu vou levar o nosso bolo ao forno que já tá pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos e aqui vocês já podem notar que a goiabada não desce nem aqui tá vendo ó a massa consegue sustentar a goiabada e gente esse bolo é um clássico né isso aqui assando no forno é um cheiro que atrai até os vizinhos vamos lá pro céu vocês tem noção do cheiro bom que ficou minha cozinha com esse bolo que já está assado e eu tô partindo ele quente tudo pra mostrar pra vocês aqui ó ó já tirei um pedaço vocês dão uma olhada gente tá vendo ó a goiabada ela não desce e se você quiser que ela fique tudo aqui você faz aquilo que eu falei pra vocês coloca metade da massa coloca a goiabada a outra metade mais goiabada olha o tanto que isso tá fofinho olha olha isso a goiabada tá derretendo porque tá quente dá uma olhada nisso gente olha mas ficou delicioso e essa foi a receitinha de hoje eu espero que vocês tenham gostado um beijo pra vocês fiquem com Deus